Estava batendo bem aqui no carro, bem ali naquele retrovisor. O vídeo foi feito pela filha do motorista Roberto Nunes. Ela tem apenas 10 anos e quis mostrar a situação que ela e o pai enfrentaram na chuva que caiu sábado aqui na capital. Roberto também gravou um vídeo mostrando até onde a água da chuva chegou no carro dele. Aonde o carro chegou? Está só a lama, a lama, muita lama. Assim como Roberto, muitos motoristas tiveram prejuízos com seus veículos por causa dos alagamentos. Na chuva de sábado, vários vídeos foram feitos de carros cobertos pela água. Alguns chegaram a ser arrastados pela enxurrada. Quem tem o carro tomado pela água da chuva amarga um prejuízo grande. Alguns veículos acabam não tendo conserto. Outros até tem, mas o preço para arrumar fica quase que inviável. Pedro é dono de uma oficina mecânica em Campinas e conta quais são os principais problemas que surgem no veículo depois de uma chuva forte. Normalmente, esses menores são o que mais ocorre, que é danos no para-choque, danos elétricos nas partes de luzes, essas coisas. Mas o mais preocupante, o mais sério de custo, são os motores. O pessoal vai na enchente, a água entra pelos canais de ar, causando danos ao motor. Sérios danos, sérios. O empresário mostra um carro que entrou água no motor. O prejuízo aqui foi grande. Nesse caso, o proprietário chegou num local de enchente, de muita água, achou que dava para passar, a água está no nível até para ele normal. Ele entrou, o carro foi no nível de água até o filtro de ar, entrou água no motor, deu cálcio hidráulico, fundindo o motor, estragando a parte de baixo do motor. Dando um médio de 3,5 a 5 mil reais. Segundo o dono dessa oficina, toda vez que chove aqui em Goiânia, chegam por dia de 15 a 20 carros por aqui com vários problemas. Como defeito no funcionamento, sem o para-choque, ou até mesmo com o motor fundido. Alguns têm até seguro. Só que o maior problema de tudo isso é que a maioria das seguradoras não arcam com esse tipo de prejuízo. O cidadão que tem o seu carro segurado, ele tem que analisar primeiramente o que está coberto na sua apólica de seguro. Então existe hoje no mercado seguritário uma cláusula que se chama cobertura compreensiva. Então nesse tipo de cobertura, esse tipo de acidentes que podem ocorrer no dia a dia, elas estarão cobertas. Segundo o professor de direito do consumidor, o poder público também tem responsabilidade sobre esse prejuízo. A preparação para se buscar, muitas vezes a reparação é muito importante. Então você tem que tirar fotos do veículo. Se for no caso, caiu num buraco, tire foto do buraco onde você se acidentou. Busque orçamentos, no mínimo três orçamentos para poder verificar o custo que você vai ter. Se possível, testemunhas, isso é muito importante. E procure um advogado, uma assessoria jurídica para que então possa postular essa ação contra o poder público, se for o caso. Acostumado a resolver os problemas dos veículos que são destruídos pela água da chuva, Pedro Júnior dá uma dica importante para minimizar o prejuízo e evitar dor de cabeça. Para o carro. Não tem outra situação. Tem que parar o carro. Para o carro, desliga o carro e espera passar. Se por acaso o carro tiver entrado na enxorrada, tiver até mesmo apagado, mantém ele apagado. Não tente funcionar o carro. Chama o reboque e aguarda a posição da mecânica.